Ôh, Robertinho do Praidão Se você se lembra Do peixe que você me deu Naquela noite Eu também beijei você Mas só que eu Eu estou apaixonado E por você Está perto de mim Amor Me dá o seu coração Amor Não desligue o telefone Amor Você é tudo que eu sonhei Amor Me dá o seu coração Se você se lembra Do peixe que você me deu Naquela noite Eu também beijei você Mas só que eu Eu estou apaixonado E por você Amor Amor Me dá o seu coração Amor Amor Legenda Adriana Zanotto